É momento de falar com Deus. Começa agora. O programa show em audiência. Edificando vidas. Devocional do dia, web rádio, conexão local. Deus é show. Devocional de hoje. Anse por ele. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Por que quando dizemos, esta é a última batata frita que vou comer, logo depois estamos procurando por mais? Michael Moss responde a esta pergunta em seu livro Sal, Açúcar, Gordura. Ele descreve como os produtores de lances rápidos sabem como ajudar as pessoas a desejar comer, o que não é nutritivo. De fato, uma empresa popular gastava quase um bilhão e meio por ano contratando consultores de anseios para determinar o ponto de satisfação dos consumidores para que fosse possível tirar partido dos nossos anseios por comida. No entanto, Jesus nos ajuda a ansiar por comida verdadeira, espiritual, que traz satisfação a nossa alma. Ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ao afirmar isso, comunicou duas coisas importantes. Primeiro, o pão de que ele falou é uma pessoa, não um produto. Segundo, quando confiamos em Jesus, para o perdão dos pecados, iniciamos um relacionamento correto com ele e encontramos satisfação para cada anseio da alma. Esse pão é alimento espiritual, eterno, que leva a satisfação da vida. Quando confiamos em Jesus, o verdadeiro pão do céu, ansiamos por ele, que fortalecerá e transformará nossa vida. Por que ansiamos por coisas que jamais nos satisfarão? Quais atitudes nos ajudarão a ansiar mais por Jesus? Jesus, pão da vida, que eu ansei por ti e encontro tudo de que preciso, em tua perfeita provisão. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Você está ouvindo o programa Edificando Vidas. E esse foi mais um Devocional Diário, aqui na Web Rádio Conexão Local. Deus é show.